Aí no segundo tempo, quando ele ia tomar a decisão de botar o André, porque não deveria ter posto aquela merda daquele JP Galvão em momento nenhum, aliás, aquilo não pode jogar no Grêmio. Eu tenho dito aqui, e acho que devia ir para a cadeia, quem mandou contratar aquele sujeito, pagando um milhão de reais por mês. O cara tem que ir para a cadeia, esse entendido lá que o Grêmio tem, esse brum aí que aceitou, tem que ser repreendido, o Conselho tem que chamar esse cara e perguntar se ele é doido, se ele é maluco, ou se ele acha que o dinheiro do Grêmio é para ser jogado pela janela. Então botou aquela naba lá para jogar, junto com o Gustavo Nunes, que é a maior revelação do Grêmio nos últimos tempos.